Vamos então escalar os dois times, para você sintonizado no Premier FC, começando pelo Bangu. O Bangu tem William Alves com a número 1, 2 China, 3 Rafael é o zagueiro pela direita, 4 Santiago é o zagueiro pela esquerda, e na ala esquerda tem Renan Oliveira com a número 6. No meio campo, 5 para Oliveira, 7 para André Barreto, 8 Thiago Gagliardo, e número 15 o Gabriel Gagliardo substituindo o Almir de última hora. No ataque, 11 Fabinho, e 9 Sérgio Júnior vai no 4-4-2, o time de Cleimar Rocha. Vamos ao Botafogo, o Botafogo tem Jefferson com a número 1, Lucas pela direita com a número 2, a dupla de zaga, Antônio Carlos com a 3, Fábio Ferreira com a número 4, e pela ala esquerda, Márcio Azevedo tem a meia dúzia. O meio de campo, Marcelo Atos com a número 5, Renato tem a número 8, Elkson com a número 9, Felipe Gabriel com a número 11, e Andrezinho com a número 10. No ataque, e o Gabriel, de volta a equipe com a número 13, vai num 4-5-1, o time de Osvaldo de Oliveira. Portanto, aí, a arbitragem tem Eduardo Cordeiro Guimarães, como assistente Silber Farias Siskin e Luiz Cláudio Regazzone, mais os assistentes adicionais, Carlos Eduardo Nunes Braga e Daniel de Souza Macedo. A pita Eduardo Cordeiro Guimarães, bola rolando, oranjeão. Começa a primeira semifinal da Taça Rio. Primeiro lançamento à frente, Renato domina, deixa com o Lucas, Andrezinho. Lançamento buscando o Lucas, já dentro da área, chegou a marcação do Rafael. O próprio Elkson vai chegando para fazer a cobrança, vai saindo da bola, deixando para o Lucas, o Andrezinho ali pelo meio. Lucas na cobrança, tenta o lançamento na área. Novo lateral para o Botafogo. Novamente o Lucas, para a passagem do Elkson. Devolvendo o Lucas, tenta o lançamento, buscando o Luco Abreu, escorou de cabeça, aqui aparece o Andrezinho. William Alves na primeira defesa. Lançamento, o Lucas Abreu não foi para essa bola. E saiu o Elkson novamente, no primeiro ataque do Botafogo. Apareceu o Andrezinho, estava buscando o canto direito do Elkson. Alves. Bate essa bola para frente. Marcelo Matos de cabeça, Andrezinho no peito, coloca no chão, tenta sair o Botafogo. Andrezinho apertou e apertou bem na marcação, com o Luco Abreu de primeira. Joga para o Elkson, chegou na dividida. Ainda o Elkson, passou o Luco. Ele prefere o lançamento, lá na esquerda se antecipou. O China para atirar. Aí o Thiago Galeardo. Mais a tabela pelo meio. Bola curta, como o Fábio Ferreira. Lucas tenta o lançamento para o Luco Abreu. No peito, coloca no chão. Coloca a velocidade mais uma vez na direita, para o Elkson. Já levou vantagem sobre o Renan Oliveira. Olha o Elkson, cruzamento para trás. Mas não chega no Luco Abreu. Ele briga pela bola, por cima. Aí o Renan Oliveira bateu para frente. Começa pressionando, tomando atitude, tomando a iniciativa da partida do Botafogo. Andrezinho. Vai passar o Elkson, sempre aberto pela direita. Tem espaço para o cruzamento. Perto da direita, fez o levantamento. William Alves saiu. Márcio Azevedo, escora para o Luco Abreu. Joga novamente para a área. E aí a saída do William Alves. E aí a gente está revendo aquele primeiro lance. Na primeira chegada do Botafogo. Finalização de esquerda do Andrezinho. A boa defesa do William Alves. Júlio. Pois dão, Janain. Relação ao Andrezinho. Andrezinho que foi contratado para ser armador, né? Mas não estava rendendo o esperado. Ele está buscando o gol dele. De acordo com o técnico Oswaldo de Oliveira, é porque a nova casa acaba exigindo um pouco mais. Até porque lá no Inter ele não era titular absoluto. E agora ele é referência no time. Tem falta para fazer a cobrança lá pelo lado direito. André Barreto pedindo essa bola pelo meio. Andrezinho ficou na marcação, tenta chegar o Bangu. Olha o passe para o meio. Dominou e devolveu. Bal! O Sérgio Júnior. Estava livre pelo meio para fazer a tabela. Mas a devolução do Sérgio Júnior não foi boa. Lucas deixa com o Renato. Devolve no Lucas. Elkson. Vai jogar o Renato. Inverta essa bola lá com o Fábio Ferreira. Passa o Azevedo. Gostou o Felipe Gabriel. Andrezinho se movimenta. Ele tenta o passe. Voltou bem o China para cortar. Mais um lançamento para frente. E aí é o Antônio Carlos. Com o Lucas. Se fecha a volta para a marcação, o Bangu. E é só o Sérgio Júnior que fica mais à frente para dar combate ali nos dois zagueiros. Márcio Azevedo. Errou o passe na tentativa de enfiada de bola para o Andrezinho. China com Gabriel Galeardo. Marcelo Matos dá o combate, aperta na marcação. Aí o André Barreto. O André Barreto perdeu na dividida. Andrezinho no meio de dois também foi desarmado. Oliveira. E vai sair o primeiro cartão amarelo para o Márcio Azevedo. A entrada dura por baixo em cima do Fabinho. Essa entrada aí entendeu como uma entrada mais dura. Já saiu o primeiro cartão amarelo no jogo. O Camisa 6. O Márcio Azevedo. Tem cobrança para fazer. Lá pelo lado direito, o Bangu. Vai jogar essa bola na área do Botafogo. Veja aí a festa do torcedor do Bangu. Cagou o Galeardo na área. O Rafael e o Santiago também vão para tentar o cabeceio. Aí o levantamento. Quem sobe? Apareceu o Antônio Carlos para tirar. Andrezinho já faz a ligação com velocidade pelo lado direito. A falta do Gabriel Galhardo. Agora os jogadores também chegam em cima da ardetragem para pressionar também querendo um cartão amarelo. Seria um critério mais justo. Eu não teria dado amarelo naquele lance do Márcio Azevedo. Foi uma falta dura, mas merecia apenas uma advertência no meu critério. E agora um lance também fora de bola. O critério era esse. Talvez valesse também o amarelo para o jogador do Bangu nesse momento. Não está valendo a cobrança. Não está valendo a cobrança. Depois que saiu para fazer a formação da barreira, só no apito, disse o Eduardo Cordeiro Guimarães. Andrezinho. Ele quem vai para a cobrança. Atenta o levantamento. Para o meio da área. André Barreto subiu e escorou. Ela saindo do lateral e para o Botafogo. Cobrança já feita. Márcio Azevedo. Está pegando uma reversão. A cobrança do lateral. O Felipe Gabriel. E aí o replay. Jogou para baixo, né? O que antigamente se dizia, Lédio. Jogou melancia. E não dá. Desatenção pura, né? Andrezinho faz o desvio de cabeça. Louco Abreu se movimentava mais atrás. E a bola com tranquilidade sobrando para o William Alves. Renan Oliveira. Já ficou apertado dentro do lançamento. Não tem ninguém do Bangor. Lucas. Está pegando uma falta do Renan em cima do Andrezinho. Já cobrou. E aí o Felipe Gabriel. Passou o Eltson. Agora caindo lá pela esquerda. Chegou o Oliveira. Chegou atropelando e a falta. E agora vai sair cartão para o jogador do Bangor. O Santiago chega, protesta. Confirmação do cartão amarelo para o Oliveira. Por essa falta que você vê aí. O braço por trás, empurrando, parando a jogada. Está claro que ele está afim de amarelar. Menos de 10 minutos, 2 amarelos. Jogadas duras, o critério dele é mostrar amarelo. Não precisa nem ser desleal. Se for duro, ele vai aplicar o cartão. Se anima o torcedor do Botafogo. Ali tem Andrezinho, ali tem Renato. Que pegam bem na bola. Andrezinho está concentrado. 4 jogadores, 5 para a formação da barreira. Protegendo o seu lado direito, pediu o William Alves. Já pitou o Eduardo Cordeiro. Renato e Andrezinho. Quem vai para a bola? É o Renato, perto da direita, na barreira. Bateu forte, mas a bola ficou na barreira. E na cobrança? Ficou o China. O China ficou caído. Tomou a bolada na cobrança da falta. Do Renato. Ficou meio tonto. O China. Ou melhor, o André Barreto. O André Barreto ficou tonto com a cobrança. Mas já vai se recuperando ali o capitão do Bangu. Bom início de jogo do Botafogo. Uma postura firme, com a marcação adiantada, tentando fechar o espaço do Bangu. E atacando muito pelo lado direito. Com Andrezinho, com Lucas, com Elkson, até às vezes com Renato. O problema do Botafogo é só um nesse início de jogo. Um pouco de ansiedade que força um pouco os passos. E, consequentemente, os passos acabam sendo errados. Por isso que o Botafogo não tem tanta sequência de jogo. Está melhor no jogo. Tem uma postura muito forte. Contra o Bangu muito retraído. Só precisa melhorar os passos do time do Botafogo. O início é promissor. Bárcio Azevedo. Boa inversão para o Lucas na direita. Vai para cima da marcação do Renan Oliveira. Ainda o Lucas, para chegar na linha de fundo, fez o corte. Houve o desvio lateral para o Botafogo. Já cobrou o Andrezinho. Buscando espaço. Tocou para o meio. Passou na bola o Louco Abreu. Tentou se antecipar ao Rafael. Acabou escorando. Ficou reclamando um toque. A bola sobrou com o William Alves. E o Boca Abreu. Olha lá, sinalizando para o árbitro. Mostrando seis segundos. Aqui tem tempo o goleiro para fazer a reposição da bola em jogo. É semifinal. É pressão. Vale vaga na decisão da Taça Rio. O jogo paralisado mais uma vez lá pelo lado direito. Só lateral para o Bangu. Já cobrou o China. Santiago. Renan Oliveira com liberdade recebendo. Oliveira. Marcação no Botafogo no campo do Bangu. Até o Marcelo Matos adiantar. Agora que o Bangu conseguiu sair com a bola. Parece enfiada de bola para o Sérgio Júnior. Saiu para a direita. O lançamento nas costas. Passei errado do Lucas. Com Santiago. Não dominou o Elkson. A bola sobra com Oliveira. André Barreto com Oliveira. Olha como aperta o Bangu. Oliveira. Dois em cima dele. Gabriel Galeardo. Oliveira no peito com estilo. Coloca no chão. Marcelo Matos dá o combate. Faz abertura para o André Barreto. Tenta chegar o Bangu. Aí o Thiago Galeardo. Foi tocado por baixo. Foi tocado por baixo na marcação. O Thiago Galeardo sofreu a falta. Falta marcada pelo Eduardo Cordeiro Guimarães. No pé de apoio. O Marcelo Matos. Uma falta que não precisava ser feita. Já tinha a cobertura chegando. Que era do Renato. O Marcelo fez uma falta desnecessária. Veja aí o Jefferson organizando a barreira. É de muito longe. Mas pede a formação da barreira. O goleiro Jefferson. Oliveira está ali próximo à bola. Quatro, cinco jogadores. Seis jogadores na formação da barreira. O Renan Oliveira saiu da bola. E ficou só o Oliveira. Para a longa distância. Vai para a cobrança direto. Perna direita. O desvio é escanteio. A bola desviou na barreira. É escanteio. Esscanteio pelo lado direito do ataque. O Bangu. André Barreto vai para a área. Louco Abreu volta para ajudar na marcação. Andrezinho está por ali. Procurando seu marcador. Atenção do Marcelo Matos com o Thiago Galeardo. Não tem pressa o Bangu. Rafael também na área. O Renan Oliveira saiu da esquerda para fazer a cobrança. Lá pelo lado direito. Aí o Renan Oliveira. Perta à esquerda. Fez o levantamento. Para o meio. O Carlos tirou. Fábio Ferreira. Olha junto. Já está o Fábio Ferreira. Passe errado do Elkson. Deu de presente para o Fabinho. Adiantou demais. Oliveira pegando essa sobra. E aí está pegando um toque do Oliveira na sequência da jogada. E o Louco Abreu pedindo o passe. Enfiada de bola. Olha o Márcio Azevedo arriscando de longe. Tentando surpreender. Mas estava ligado. Estava atento o William Alves. Júlio. Pois não, Rodrigo Albornoz. Vale observar que o Thiago Galhardo com a camisa 8 do Bangu. Até o ano passado estava no Botafogo. Chegou a jogar 15 vezes com a camisa alvinegra. E fez um gol. Fabinho. Tenta chegar o Bangu pela direita. Evitou o escanteio o Fábio Ferreira. Vai ceder o lateral. Vai ceder o lateral. Cobrança curta. Fabinho fica de frente. Vai para cima do Márcio Azevedo. Melhora o lateral. Louco Abreu. Tenta dominar essa bola. De primeira. Já faz a ligação com o Elkson. Andrezinho entra pelo meio. Elkson coloca a velocidade na enfiada de bola para o Andrezinho. Nas costas da marcação. Já dentro da área. Prendeu. Ficou de frente. Aí no Andrezinho. Rafael na marcação. Quem chega mais atrás é o Renato. Vai arriscada aí? Renato. Não. Preferiu a abertura para o Lucas. Chegou pelo lado direito. Cruzamento para o meio. De cabeça. A bola vai para fora. Na boa. Chegado o cabeceio do Felipe Gabriel. A bola foi para fora. Vamos aproveitar para conferir o banco do Bangu. Antes do replay da jogada. Bom cruzamento do Lucas. O cabeceio à esquerda do William Alves. E aí? O Wagner Blas. Para o gol. Os jogadores à disposição do Cleimar Rocha. Fernando Lopes. O GD Wilson. Tiano. Ângelo Guilherme. E também o Marcelo Fernandes. Os jogadores no banco do Bangu. Daqui a pouquinho a gente mostra o banco do Botafogo. Três destaques no lance que gerou o gol perdido pelo Felipe Gabriel. Primeiro o passe do Elkson. Muito bom para o Andrezinho. Depois na volta da bola. O ótimo passe. Ainda melhor do Renato para o Lucas. O cruzamento do Lucas também foi na cabeça do Felipe Gabriel. Perdeu o gol. A cobrou o lateral. Bangu. Melhor o Márcio Azevedo na recuperação. Santiago. Se antecipa. Tento passe à frente para o Sérgio Júnior. Subiu de cabeça. Antônio Carlos à frente do Fabinho. Estava muito longe para a saída do Jefferson nessa bola. Pegando já uma falta do China em cima do Elkson. A cobrou o Botafogo. Andrezinho. Lucas. E o Felipe Gabriel bem aberto pela direita. Aí o Felipe Gabriel. Passe no meio para a descida do Renato. Aí no Renato. O Gabriel está pedindo essa bola na área. Felipe Gabriel tentou o cruzamento em cima do André Barreto. E está sentindo o Andrezinho. O melhor é o Renato. É o Renato. É o Renato que está caído. Vamos aproveitar para a gente ver o banco do Botafogo. Vamos lá. Renan. Para o gol aí. Os demais jogadores para a linha. Disposição do Oswalto de Oliveira. O Briner. Gabriel. Felipe Menezes. O Herrera Caio. E o Michael Suel. Boa jogada do Lucas. Tem espaço para o cruzamento. Desvio do André Barreto. É escanteio. Escanteio pelo lado direito. William Alves pedindo atenção na marcação dentro da área. É opção na cobrança. Renato. Tem espaço. Perto da direita. Fez o levantamento. O Eduardo Cordeiro está pegando uma falta do Louco Abreu. Estava na marcação. Lá dentro da área. O Rafael acabou marcando a falta do Louco Abreu. O Herrera que está no banco de reservas hoje. Ele sentiu dores na perna depois do jogo contra o Guarani. E foi poupado dos treinos. Mas já está tudo bem com ele. Lucas. Lançamento nas costas da marcação para o Elkson. Boa bola. Aí o Elkson. Já dentro da área. Vai para cima da marcação do Santiago. Ainda o Elkson. Prendeu. Duas vezes. Tentou o cruzamento em cima do Renan Oliveira. Vai passar no Lucas. Melhor o Renan Oliveira na recuperação. Thiago Galeardo. Mas bem o giro limpa bem. A jogada fica de frente. Tem espaço. Tem espaço para organizar essa descida do Botafogo. Boa abertura na esquerda para o Renan Oliveira. Chegou na dividida no cruzamento. Por baixo. Olha a chance do Bangor. O Thiago Galeardo que chegou para a finalização. Torcedor do Bangor. Gostou da chegada pelo lado esquerdo. O cruzamento. Ninguém cortou. Chegou de frente. Pegou um baixo. Tocou por cima. E você cantou a pedra. O Thiago Galeardo tinha espaço. Ele armou a jogada. Tinha um buraco no meio-campo do Botafogo. Pela primeira vez o meio-campo do Botafogo estava desorganizado na marcação. Ele fez a jogada e não chegou para concluir. Aí o Thiago Galeardo. Você vai vendo o Renan Oliveira. Tocou com o braço nessa bola. Mais uma observação. Júlio. Mais uma observação a respeito do Galeardo. É que ele e o Elkson são bem amigos. Só que, claro, o jogo, né, tem essas coisas de futebol. Não dá para levar isso em consideração no jogo. Mas conversam bastante até hoje. Até porque jogaram juntos ano passado. Olha o chute do Tresinho. E aí bateu essa bola aqui com o Willian Alves. Não deu para segurar. Choveu muito no final da tarde. A chuva agora é mais fina. O gramado ficou boleado. Então, veneno para o goleiro. E aí temos a parada técnica deste primeiro tempo. Quando chegamos aos 20 minutos. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. Portanto, a parada técnica deste primeiro tempo. Depois de 20 minutos, Lédio. O Botafogo tomou a iniciativa. Mas quando teve espaço, como a gente viu neste último lance. Na última descida do Bangu. Também foi ao ataque. Um bom jogo do Botafogo. Muito pelo lado direito. O Renato faz uma partida muito sóbria. Armando o time. A partir do meio campo. Uma marcação muito adiantada. Até Marcelo Matos joga praticamente dentro do campo do Bangu. Eu acho que o Botafogo poderia crescer ainda mais no jogo. Se o lateral esquerdo. A gente está vendo alguns lances da primeira parte do primeiro tempo. Se alguns lances acontecessem mais pelo lado esquerdo. O Filipe Gabriel está muito subido na partida. Perdeu um gol de cabeça. E o Márcio Zevedo até agora. Muito sumido do jogo. Forçando o passe. E errando o passe demais. O Bangu. A tática do Bangu é clara. É cristalina. É contra-ataque. Principalmente com o Thiago Galhado na marcação. O Botafogo precisa estabelecer uma marcação um pouco mais forte em cima do Thiago Galhado. Está jogando sozinho com um lance que resultou no gol que ele mesmo perdeu. Ele começou a jogada e perdeu em sequência. É, ele começou a jogada. Fez o lançamento para o Rana Oliveira e chegou no meio. Para a conclusão, a impressão é que a bola deu uma quicada antes dele fazer a finalização. Chegou tocando com o lado do pé e a bola subiu. Lances destes primeiros 20 minutos. Semifinal da Taça Rio. A outra semifinal amanhã. 4 da tarde entre Flamengo e Vasco. Aí o reinício da partida. Durante a parada técnica, o Renato recebeu uma atadura ali no pé esquerdo. Isso, ele estava sentindo dores, daí colocou uma proteção ali. Thiago Galhardo. Tenta se livrar no meio de dois, melhor o Márcio Azevedo. Renan Oliveira. Para brigar de cabeça. Chegou o Lucas na pressão em cima do Fabinho. Ainda o Lucas. Foi puxado e a falta marcada. Do Fabinho em cima do Lucas. Acompanhe as reprinses dos jogos no canal Premiere 24 horas com vir a programação pelo site www.sociopremiere.com.br E para você que está no exterior, através do site www.pfc.tv Andrezinho. Fez o passe para a área, para o Louco Abreu. Conseguiu fazer o domínio. Tinha condições. Renan Oliveira. Ficou sem espaço. Bateu para frente. Que dominou dentro da área. A bola ficou um pouco longe do Louco Abreu. Elkson. Mas o giro já escapa da marcação do André Barreto. Na perda à direita. O cruzamento. Está pedindo o desvio. O desvio aconteceu na sinalização do assistente. É o Eduardo Cordeiro. Está também confirmando. E a bandinha do Bangor. Presente aqui no Engenão. Escanteio já cobrado. Andrezinho joga essa bola para o meio. Santiago subiu ainda. Felipe Gabriel. Coloca novamente essa bola na área. Louco Abreu brigou. Ficou reclamando um toque. Louco Abreu. Está reclamando um toque no meio da área. Ele chama a participação do assistente. O Silber faria cisguinha. Um lance para ver de novo. No levantamento do Felipe Gabriel. Ficou reclamando um toque no meio da área. O Louco Abreu. Lédio. Nossa. É vôlei. Não é vôlei. É pênalti. Pênalti claro. O Santiago. Esticou o braço esquerdo à frente do Louco Abreu. E está reclamando ainda o Louco Abreu. Chamando o assistente. Já mandou seguir o jogo o Eduardo Cordeiro. E até o quarto árbitro foi ali à beira do gramado para acalmar o Louco Abreu. Ficou desesperado. Inconformado com a não marcação do pênalti. Passamos dos 23 minutos. E essa inversão para o Lucas. Uma bola toda complicada. Consegue evitar a saída. Fábio Ferreira. Aí o Márcio Azevedo. Gabriel Gagliardo. Dá o combate à distância. Felipe Gabriel. Inversa jogada para o Elkson. Melhora o Renan Oliveira. Renato de primeira. Elkson para essa bola pelo meio do caminho. Vai arriscar daí. De esquerda a bola vai para fora. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. E ainda está reclamando o Louco Abreu. Está inconformado. Júlio. Pois não, Rodrigo. Antes você destacou a banda da torcida do Bangu. E essa torcida do Bangu veio mesmo com a ideia de reviver os anos 80. Quando a charanga era muito tradicional. Então, embalados para essa batucada. Chegaram aos triangulares finais dos campeonatos cariocas de 83, 85 e 87. Olha essa enfiada de bola. Sai o William Alves. Antes do Felipe Gabriel. Está jogando bem o Renato. O Renato e também o Andrezinho. O Andrezinho está com muita visão do jogo. Querendo jogar. Querendo participar. Querendo ser protagonista. E Elkson pelo lado direito também. Um pouco abaixo faz um bom jogo. Lá vai o Elkson. Elkson devolveu no Andrezinho. Melhora Oliveira. Jogando praticamente como um ponta direita o Elkson. Até a cobrança do lateral. Com o Renato pelo meio. Na beira de primeira lá para o Márcio Azevedo. Coloca no chão. Felipe Gabriel bem aberto pela esquerda. Aí o Felipe Gabriel. Já olhou para a área. Só tem um louco. Abreu a área. Ele inverte a jogada. Novamente na direita. Vai passar o Lucas. Bom passe para a descida do Lucas. Chegou perto da direita. Oliveira. Marcou bem o tempo da bola. E está pedindo também atenção William Alves. Estava sinalizando para não deixar essa cobrança curta. Como aconteceu no escanteio anterior. Agora vai jogar na área essa bola. O Elkson. Lera para a direita. Fez o levantamento. Desvio do Antônio Carlos. A bola vai para fora. Subiu muito bem o Antônio Carlos. Você vai vendo aí o Renato. Vai voltando para a marcação. Porque demora para fazer a reposição da bola em jogo. William Alves. Andrezinho escora de cabeça para o Felipe Gabriel. Gabriel Galhardo é quem vem na marcação. Se livra bem. Boa abertura na esquerda. A chegada do Márcio Azevedo. Joga essa bola para o meio. Felipe Gabriel. E o Gabriel. E cresce. Fica ainda com domínio ainda mais absoluto. Contra um bom gol que quer jogar nos contra-ataques. Mas depende muito do Thiago Galhardo. E agora a marcação encaixou melhor. O jogo é do Botafogo. Só precisa caprichar um pouquinho mais no passo final e nas conclusões. O jogo está bom para o Botafogo. Olha o Fábio Ferreira. Puxa mais atrás com o Márcio Azevedo. Lançamento para o Felipe Gabriel. Tem condições. Oliveira é quem sai no combate. Ficou preso lá pelo lado esquerdo. Fica de frente e limpa a jogada. Bom passe para o Márcio Azevedo. Nas costas. Voltou. Elbson. No meio de dois. Acabou sendo desarmado pelo Thiago Galhardo. E limpa a jogada mais uma vez o Thiago Galhardo. Sérgio Júnior. Prendeu. Aí o Fabinho. Tenta chegar o Bangu. Passe errado no meio. Não chega no André Barreto. E aí ficou no chão. Deu sequência na jogada do Eduardo Cordeiro. Bola chega no Louco Abreu. Fábio Ferreira vai levando pelo meio. Cruzamento. Chegou tocando por cima. Foi o jogador surpresa. O Fábio Ferreira. O passe do Louco Abreu. Aí a dividida do Elbson. Deu a vantagem no Louco Abreu. Que foi de garçom. Fez o passe para o meio. Na chegada do Fábio Ferreira. Está se lamentando até agora. Porque chegou na cara do gol. Concluiu com o zagueiro. Concluiu com o zagueiro. E depois o Abreu deu o cartão amarelo. Me parece com o Rafael. Perfeitamente para o Rafael. Por aquela falta lá no meio. Campo no início da jogada. Em cima do Elbson. É o terceiro cartão amarelo no jogo. Segundo para um jogador do Bangu. Felipe Gabriel. Para o Márcio Azevedo. Passou na bola. Ainda dividido o lateral. Repara o Bangu. Júlio. Oswaldo de Oliveira. Olhe no relógio. Atento ali a beira do gravado. Pois não, Janaína? Nesse lance. Inclusive nas chances que o Botafogo teve até agora. Ele bateu palma. Deu confiança para o time. Inclusive o Oswaldo de Oliveira disse. Nessa semana. Citando o jogo contra o Fluminense. Pela Taça Guanabara. Que o time por muitas vezes no ano. Apesar de estar invicto. Ficava no quase. Dessa vez ia fazer a tarefa completa. São 20 jogos na temporada. 10 vitórias. E 10 empates. Ainda não perdeu em 2012. A equipe do Botafogo. Reclamando aí o Cleimar Rocha. Que foi puxado. O Sérgio Júnior. Eduardo Guimarães para o jogo para conversar. Com o Cleimar Rocha fazendo aquela sinalização que acabou. Quarto árbitro também está ali pedindo mais calma ao treinador do Bangor. E aí a demora para a cobrança porque tem jogador. Do Botafogo caído lá pelo lado esquerdo. E aí o pedido da entrada da maca. Para o atendimento. A gente está revendo aquela. O cabeceio do Antônio Carlos. E as duas últimas oportunidades criadas pelo Botafogo. A última essa. Do Fábio Ferreira. Que poderia até ter dominado essa bola. Chegou com tranquilidade. Tocando de primeira. Pegou embaixo da bola. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. Vamos aproveitar para a gente rever aquele lance que reclamou muito. O louco abreu. No cruzamento. O Santiago vai para a bola. E ali estica o braço esquerdo. Exatamente para tirar a bola da cabeça do louco abreu. Que provavelmente não faria o gol. Ele estava em uma situação ali já marcado por marcador por trás. Não precisava fazer o pênalti. Mas foi escancarado. Foi muito pênalti. Júlio. Pois não, Jorana. Dois jogadores do Botafogo aquecendo aqui ao lado do banco. O Michael Suel e o Felipe Menezes. Olha o Elkson. Levou vantagem sobre o Oliveira. Olhou para o meio. Fez o cruzamento. Olha o Felipe Gabriel. O China de cabeça tirou um sem pulo do Felipe Gabriel. Andrazinho. Felipe Gabriel coloca a velocidade por baixo. O corte no bate e rebate. A bola sobra com o William Alves. Os jogadores aí no aquecimento. Como informou a Janaína. Continua ainda com dez jogadores. O Botafogo, o Renato. Ainda fora lá de campo. Agora pedindo autorização para voltar. Mas volta puxando a perna. Tinha sentido. Na parada técnica. Recebeu ali uma atadura especial. No pé esquerdo. Está voltando, mas... Está mancando um pouquinho. Está mancando, está mancando, Leandro. Olha como se comporta o Renato nos próximos minutos. Marcelo Maros pegando essa sobra. Perdeu o Thiago Galhardo lá pela direita. Voltou bem na recuperação. André Barreto. Com Oliveira. Veja como está o combate. Aperta na marcação. O Botafogo. Santiago. Ou passe para o Renan Oliveira. Aí o Gabriel Galhardo. Se livra da marcação do Andrazinho. Boa abertura. Fabinho. Sérgio Júnior vai pelo meio. Fabinho busca espaço. Para chegar na linha de fundo. Cruzamento por baixo. Jefferson. E já fez a ligação com velocidade lá pelo lado esquerdo. O Renato parou na jogada. Atenção que não vai dar mais para o Renato não. Vem o Michael Suel para o jogo. Praticamente já andando ali pelo meio do campo. O Renato. Aí o passe para ele. Aí o Renato. Para o Noco Abreu. O Andrazinho. De primeira lá na esquerda. Para o Márcio Azevedo. Vai para cima da marcação do China. Colocou velocidade. Para chegar na linha de fundo. Márcio Azevedo. Consegue o cruzamento. Rafael. Olha o Edson. Chegou na dividida. Nessa bola. Ficou reclamando o torcedor. Eduardo Cordeiro. Diz que se jogou. O jogador do Botafogo. Andrazinho tentou o chute. Rebote ainda do Botafogo. Cruzamento do Lucas. Para o meio. O Lucas abriu de cabeça. A bola vai para fora. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. E aí o replay da dividida anterior. Que ficou reclamando o pênalti. Principalmente o torcedor do jogo. O Edson. Agora eu já fiquei com um pouco mais de dúvida. O zagueiro do Bancu visa a bola. Mas também pega o Elkson. Vale a discussão. Mexe o Botafogo, Janaína. Isso aí. Confirmando então. Entra o Michael Soel. Camisa 7. Que sai. E o Renato 8. O Michael Soel. Que depois de se recuperar do estiramento na coxa. Que ficou se recuperando por um mês. Esse é o terceiro jogo que ele joga. Agora o Michael Soel vai para o lado esquerdo. E o Felipe Gabriel vai fazer o meio-tame. Não deu para o Renato. Júlio. Aí novamente o lance, Lédio. Pegou. Pegou o Elkson. Ele foi de uma maneira absolutamente imprudente na jogada do Rafael. Mas o lance que não precisava o jogador do Bangu entrar assim. Primeiro o Santiago com a mão. Agora o jogador. O Rafael Zagueiro em cima do Elkson. Olha o Márcio Azevedo. Está dividida por baixo. Oliveira bate para frente o China. Rodrigo Alvordosa em formação. O volante Oliveira tinha caído ali na área. E estava machucado. Saiu na maca. Mas acabou retornando. Em seguida está de volta no time do Bangu. Elkson. Olha a enfiada de bola para o Lucas. Dentro da área. Cruzamento por baixo. Não chega. O Lucas abriu. Se esticou todo. Mas não chegou nessa bola no cruzamento do Lucas. E vem mais o Botafogo. Recuperação do Thiago Galeardo. Passe mal feito. Felipe Gabriel já ocupando aquele espaço ali no meio-campo. Michael Soel. Primeira participação dele. Busque espaço pelo meio. Elkson. Tenta o rebote. Enfiada de bola. Não chega no Michael Soel. A todo o recuado do Bangu. Aí o lançamento em profundidade para o Sérgio Júnior. Aí para cima da marcação. Tentou o chute em cima do Fábio Ferreira. A sobra do Fabinho. Como o Carlos no combate. Ainda o Fabinho. O isolado lá pelo lado direito. Fez o cruzamento. Aí com tranquilidade na defesa o Jefferson. Vamos, Elkson. Lucas. Novamente com o Elkson. Prefere inverter a jogada lá na esquerda para o Márcio Azevedo. Vai para cima na marcação. Márcio Azevedo mais uma vez. Coloca a bola em profundidade. Mas dessa vez não chega saindo pela linha de fundo. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. E aí o Herreira. Marcelo Matos. Recebe de volta. Fez o passe mais atrás. Aí com a tranquilidade do Antônio Carlos. No meio para o Felipe Gabriel. Essa nova função com a saída do Renato. Andrezinho. É o Elkson pedindo. Se fecha o Bangor. Toque de primeira. Aí o Andrezinho. Sempre buscando lá na esquerda. O Márcio Azevedo. O Loco Abreu pede na área. Andrezinho. Está pedindo a movimentação com o Michael Suell. Recebe a tabela. De volta ainda o Andrezinho. Chegou na linha de fundo. Cruzamento para trás. Olha o Loco Abreu. De primeira. Mas isolou. Mas trocou bem. Passes. Michael Suell e Andrezinho. No cruzamento. Teve que fazer o movimento atrás. De copo. A bola subiu. Na finalização. Do Loco Abreu. Do Loco Abreu. Que logo aos oito minutos. Teve um pedido especial. O Thiago Galhato. Para trocar de camisas. No intervalo. E no intervalo. A gente vai conferir. Uma pressão forte do Botafogo. O Botafogo faz um bom jogo. Nada espetacular. Mas um jogo contundente. Domina. Mas não faz o gol. E o contra-ataque do Bandu. Não é ainda um contra-ataque muito objetivo. É um contra-ataque de sexto. Acontece de vez em quando. Mas fica sempre o risco. O Botafogo está demorando. Abrir esse placar. Para dar um pouquinho mais de tranquilidade. Tranquilidade ao time. A atuação é boa. Falta o gol. Olha o Michael Suel. Para o Marcio Azevedo. Vai para cima da marcação do China. Elkson. Felipe Gabriel. Tem espaço. Fechou a marcação. E o desvio. E a escanteio. Na verdade o Gabriel Galhardo foi quem pediu para trocar a camisa com o Loco Abreu. E a gente está revendo o chute de fora do Felipe Gabriel. E tem escanteio para fazer a cobrança pelo lado direito. O Botafogo vai chegando o Andrezinho. O Gabriel Galhardo fazendo a marcação ali na primeira trave. Loco Abreu na área. Fábio Ferreira também. Olha o desvio de cabeça. Loco Abreu. Gol. Loco Abreu. Na cobrança de escanteio. O desvio estava livre. 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 Na segunda trave. Mergulhou. Foi para cima da bola. No carrinho. Sem chances para o William Alves. Festa do torcedor do Botafogo. No Engenhão. Saudando o Loco Abreu. Hoje o escanteio. O Loco Abreu estava livre. 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 Esqueceram do Loco Abreu dentro da área. Aí a frente do William Alves. Não pôde fazer nada. O goleiro do Bangu. Saiu para comemorar o Loco Abreu. Esqueceram dele. Sozinho na segunda trave. Para fazer a conclusão. Depois do desvio. Do Marcelo Matos. Primeiro desvio do Marcelo Matos. E a conclusão perfeita do Loco Abreu. Sozinho. E aí. Dessa vez ele não perdeu. Botafogo tinha vantagem. Tinha domínio. E faltava o gol. E o gol saiu. Sétimo gol do Abreu no estadual. Oitavo na temporada. Vice-artilheiro. André Barreto na cobrança da falta. É o Gabriel Galeardo. Com o Thiago Galeardo foi desarmado. Andrazinho. Vai na recuperação. Voltou o Oliveira. Mas voltou cometendo a falta. Parando a jogada em cima do Andrezinho. O Renan Oliveira está chamando a atenção da marcação para o lado direito. É em cima dele caindo o Elkson e também descendo o Lucas. Mas o Lucas preferiu o passe mais atrás. Marcelo Matos. Aí o Fábio Ferreira. Aí o Felipe Gabriel. Vai com o Suel. Testa do torcedor do Botafogo no Engenhão. Vai com o Suel. Lá pela esquerda. Gabriel Galeardo na marcação. Tentou a tabela. Fabinho. Bem na marcação. Lucas. De lançamento para ele mesmo. Aí adiantou demais. Bem o Rafael na recuperação. Dois no meio do Fabinho. Marcelo Matos. Não dá espaço o Botafogo. E a falta em cima do Marcelo Matos. Não deixa o Bangu respirar. Marcando a saída de bola. Uma play da falta do Oliveira. Mais uma do Oliveira. Oliveira tem que tomar cuidado. Porque já tem cartão amarelo. Olha a festa bonita que faz do Engenhão. O torcedor do Botafogo. Vai comemorando a vitória até aqui. 1 a 0 o Botafogo. Loco abriu. Atento o Elian Alves. Para a formação da barreira. Andrezinho e Elkson. Os dois mais próximos a bola. Vai chegando também o Márcio Azevedo. E saiu mais um cartão amarelo. Ali o Eduardo Cordeiro. Foi para o Sérgio Júnior. Olha o Andrezinho na cobrança. Direta nas mãos do Elian Alves. Lendão libera. E a falta em cima do Fabinho. Para o Sérgio Júnior. A confirmação. Mais um cartão amarelo. Foi o quarto no jogo. Terceiro. Para o jogador do Bangu. Qual é o gol mais bonito do mundo? Entre no site www.melhortimedobrasil.com.br e confira se foi o gol do seu time de coração. Renan Oliveira. Busca espaço para fazer o cruzamento. Não tenta o passe para o Fabinho. Elton protege bem. Mas já havia sido paralisado o jogo. Com a falta do André Barreto. De um primeiro tempo. Movimentado o Lédio Carmona. Movimentado. Muito mais pelo lado do Botafogo. Fez um bom jogo. Dominou as ações. A partir da metade do primeiro tempo. Com variações dos dois lados. Com o pecado de errar muito o passe. Mas com o controle do jogo. Na minha opinião. Com o peão de claríssimo. Olha lá. Olha o Andrezinho. De frente. Tentou por cobertura. Vai para fora. Ele não consegue fazer o primeiro gol duro. Com a camisa do Botafogo. Um peão de claro. Do Santiago. Mal na bola. Outro discutível. Do Rafael. Em cima do Elkson. E o gol finalmente saiu. O Botafogo tem o controle do jogo. O único pecado. É que erra o passe demais. Muito mais por ansiedade. O Bangu espera um contra-ataque. Mas arrisca muito pouco. Quem quer jogar no contra-ataque. Tem que ser um pouco mais objetivo. Um pouco mais rápido. Falta isso ao Bangu. O Jefferson não apareceu neste primeiro tempo. Vamos a 46. Mais um minuto neste primeiro tempo. E vai sair mais um cartão amarelo. Para o Thiago Galhardo. Já são quatro. Está amarelando o time do Bangu. Vai complicar ainda mais para o segundo tempo. E ficam pendurados. O Rafael Zagueira. Oliveira. O Thiago Galhardo. E o Sérgio Júnior. Os quatro jogadores do Bangu. Que receberam cartões amarelo. Neste primeiro tempo. Lucas. Boa finta em cima da marcação. Passe mais atrás. A tabela. De cabeça para o meio. Apareceu o Rafael. Para tirar. O Thiago está valendo mais nada. Falta já em cima do Renan Oliveira. Entramos no último minuto de jogo. Vai vencendo o Botafogo por 1 a 0. É a primeira semifinal da Taça Rio. Ou seja, o fim do jogo acontece amanhã. Quatro da tarde. Entre Flamengo e Vasco. Já saiu essa bola. Não conseguiu evitar a saída o Elkson. Renan Oliveira vai chegando para fazer a cobrança. E agora sim a pita. Eduardo Cordeiro Guimarães. Termina o primeiro tempo no Engenhão. No cobreu. Aos 39 minutos. Fez o único gol da partida até aqui. Vai saindo o Louco Abreu. O Louco não quer falar não. Dá vontade aí o Rodrigo e Janaína. Estou aqui ao lado do Thiago Galhardo. Vocês começaram tentando nos contra-ataques. Agora tendo tomado 1 a 0. Tem que mudar de estratégia. De repente arriscar um pouco mais. Não era nem os contra-ataques. Acabou acontecendo durante o jogo. Acho que está faltando a gente ter coragem de jogar. Arriscar jogadas individuais. Mas vamos começar. Vamos entender. O Almi está fazendo foto pela questão tática do time que já estava certa. Mas vamos acertar agora o intervalo. Se quiser voltar para mudar esse resultado aí. Obrigado, Thiago. Janaína. Vamos ver aqui o Michael Suel. O Michael Suel teve um pênalti ali. Que não foi marcado. Mas depois saiu o gol. Quer dizer, em relação ao clima no jogo. Isso também acalma um pouquinho? Ameleza um pouquinho? Deixa vocês mais soltos? É, sempre bom fazer o gol. É sempre bom sair na frente. Um jogo difícil, equilibrado. E numa fase dessa, como está sendo a semifinal. É sempre bom sair na frente. Então, deu uma acalmada sim. O time está sabendo trabalhar a bola. Agora é voltar para o segundo tempo com um pouco mais de cautela. Porque senão a gente pode ser surpreendido aqui dentro. Tudo pronto para o início do segundo tempo. A Peter Eduardo. Guimarães, bola rolando. No segundo tempo do Engenhão. E o Botafogo já começa atacando lá pelo lado direito. Lançamento para o Elkson. Renan Oliveira. Esticou a perna para colocar pela linha de fundo. Primeiro escanteio neste segundo tempo. O que tivemos é quase 18 minutos de intervalo. Atraso para o início da partida. Atraso na volta dos times. Mas vamos lá. Bola já rolando. Andrezinho na cobrança do escanteio. Fábio Ferreira e Antônio Carlos na área. Aí o levantamento. Antônio Carlos subiu. Não alcançou. Vai com o Suel. Evitando a saída. Deixa mais atrás com Felipe Gabriel. Olhou para a área. Preferiu a chegada do Marcelo Matos. Felipe Gabriel lançando. Essa bola na área bem aberta. Sobra com Andrezinho. Busca espaço na linha de fundo do Andrezinho. Liga com ele o Renan Oliveira. Saiu pelo meio da área. Mais complicado. O Renan Oliveira. Aí o Oliveira. Na frente da área. Chegou numa dividida dura com o Elkson. O Oliveira. E a falta do Gedeilson. Em cima do Felipe Gabriel. Aí você vê o China. Com dedicatória. E tudo no cabelo. A Michelle. Olha o detalhe do China. Toda declaração de amor. Na cabeça do lateral do Bangor. Loco Abreu vai para a área. Fazendo aquela linha ali do impedimento para confundir a marcação na defesa do Bangor. Andrezinho para a cobrança. Já pitou Eduardo Guimarães. Andrezinho perto da direita. Fez o levantamento fechado. Loco Abreu de cabeça. Gol! Loco Abreu! Desta vez de cabeça logo a dois minutos do segundo tempo. Amplia para o Botafogo. Para a festa do torcedor. Na arquibancada do Engenhão com coreografia. Vibra! Com o seu maior ídolo. O segundo do Botafogo. Hoje aí no levantamento. O Loco Abreu fazia aquela posição de antada. No momento ele voltou. Lédio Carmona. Esse é o quinto gol de cabeça do Loco Abreu na temporada. E é o quarto em cobrança de falta. Em bolas levantadas na área. Pelo Andrezinho. Uma jogada recorrente. Andrezinho participou de 11 gols. A torcida do Botafogo pega no pé dele. Mas ele não fez. Ainda mais participou diretamente de 11 gols do Botafogo. Sempre na bola parada. Um jogador fundamental nesse aspecto. Primeiro gol. Saiu um escanteio cobrado pelo Andrezinho. E agora cobrança de falta. E o Loco Abreu agladece. É o quarto que ele faz de cabeça. Graças ao cruzamento do Andrezinho. Falta do Fabinho. Falta do Fabinho em cima do Fabio Ferreira. É o jogo paralisado. Falta que favorece ao Botafogo. Aí o Andrezinho. Está difícil ele marcar o gol dele. Mas pelo menos em assistências. Está participando aí. Os dois gols até aqui do Botafogo. Nesta vitória por 2 a 0. Cobrança do Jefferson. Renan Oliveira. André Barreto deixa mais atrás com o Rafael. Faz o lançamento à frente. Fábio Ferreira de primeira para o Márcio Azevedo. Clareia toda a jogada lá pelo lado direito. Marcelo Matos. Bom Lucas. Passagem recebe o Andrezinho. Último toque foi do Oliveira. Lateral já cobrado. E aí é só escanteio. Tentou o corte o Renan Oliveira. A bola bateu no braço dele. A arbitragem entendeu que foi um toque involuntário. Apenas escanteio. Já cobrou o Botafogo. Lucas. Do cruzamento para o meio. Subiu o GD Wilson para atirar. Sérgio Júnior. O Thiago Galeardo. Abre para a descida do Renan Oliveira. Fabinho. Tem o GD Wilson pelo meio. Recebe. Busca espaço GD Wilson. Aí no Renan Oliveira. Sérgio Júnior pedido no meio da área. Foi tocado por baixo. Mostrou ali o Eduardo que foi na bola. Indo o Bangor. A ligação rápida com o Andrazinho. Aí coloca a velocidade. Tentou o passe. Bola chega no Loco Abreu. Elbson fecha pelo meio. Ele tentou o passe para o Elbson. Chegou o Santiago da dividida. Colocou velocidade. Gostou. Aplaudiu. Elbson. Uma descida rápida do Botafogo. Só toques de primeira. E aí tem novo escanteio. Agora pelo lado esquerdo. Abel Ferreira novamente vai chegando à área. Também o Antônio Carlos. Cobrança curta. Andrazinho. Tem espaço. Perna direita. Fez o levantamento. Desvio de cabeça. Chegou desequilibrado. O Felipe Gabriel. E a bola vai para fora. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. Aí vai para a cobrança. William Alves. Mas o jogo paralisado. Vai mexer o Bangor. Rodrigo Abornos. É, ele vai trocar um zagueiro por outro. Vai entrar o Fernando Lopes. Camisa número 13. No lugar do Santiago. Camisa número 4. Santiago era dúvida durante a semana. Problemas físicos. Não fez um bom jogo. Me parece sem tempo de bola. Sem estar 100% fisicamente. Enfim. Acho que é uma... É um misto. É uma substituição técnica ao mesmo tempo. Em questões físicas. Fernando Lopes já no jogo. Aí o GD Wilson. Arcio Azevedo. Tenta o passe para o Michael Suá. A bola foi muito no meio. Primeira participação do Fernando Lopes. Oliveira. Com o Thiago Gagliardo. Com o Thiago Gagliardo. Estava jogada pelo meio. Outro lançamento da esquerda. Desvio de cabeça. Bola vai na trave. Gol! Contra o do Lucas. O lançamento buscava o lado esquerdo. Comemora o torcedor do Bangu. Foi cortar. O Lucas tentou antecipar o Jefferson. Veja o Jefferson já ia saindo. O Lucas esticou a cabeça. A bola caprichosamente. Ainda foi no pé da trave. E entrou contra o Lucas. Diminui o Bangu. Uma infelicidade. A bola ainda foi na trave. Olha só a lamentação do Lucas. Um lance bobo, bobo, bobo da defesa do Botafogo. Se ele evita pôr a cabeça na bola, a bola passaria. A bola iria para fora. Com certeza iria para fora. Ele tentou fazer o desvio. Fez o gol contra o Botafogo. Acaba de conceder um gol ao Bangu. O Botafogo deu o gol. O Bangu restabelece a presença do Bangu no jogo. Vai motivar o Bangu. Agora a situação pode se agravar um pouquinho. Jodei Olson tenta a tabela com o Sérgio Júnior. Foi para o chão e a falta. A falta do Fábio Ferreira em cima do Sérgio Júnior. Vai sair cartão. Cartão para o Fábio Ferreira. Ele abre os braços. Veja aí. Por baixo e o braço em cima. Deslocando o camisa 9 do Bangu. Organizando a barreira o Jefferson. Thiago Gagliardo. Renan Oliveira. Os dois que vão chegando ali para fazer a cobrança. Pede mais para a esquerda o Jefferson. A formação da barreira. O torcedor do Bangu se animou. Se animou porque entrou novamente no jogo o Bangu. Ganhou um gol de presente. Qualquer um volta ao jogo. Mais um time motivado como o Bangu. Muita demora para a cobrança da falta. Renan Oliveira e o Thiago Gagliardo. Os dois ali na cobrança. Capitão Eduardo Guimarães. Vamos ver quem vai para a cobrança. É o Renan Oliveira. Perna esquerda. Dois tempos para fazer a defesa do Jefferson. É um rebote, mas um rebote próximo. Praticamente a primeira defesa do Jefferson no jogo. Comprou bem o Renan Oliveira. Dominou mal. Michael Suel. Rafael na dividida. Consertando ali o mau domínio do Fernando Lopes. Antônio Carlos mais uma vez. Vai para a área. Agora é o Elkson. A cobrança do escanteio. Lá pelo lado direito. Atenção na marcação dentro da área do Bangu. Já pitou o Eduardo Guimarães. Aí o levantamento bem aberto no desvio. Por cima a bola vai para fora. Vamos rever a falta na cobrança do Bangu por outro ângulo. O chute do Renan Oliveira pelo lado da barreira. E a reação da torcida bem atrás do gol com a defesa em dois tempos do Jefferson. Gedeilson. Passagem do China. Já mais atrás com o Oliveira. Aí o Rafael de primeira. Troca passes na defesa. O Bangu. Bernando Lopes. Com o André Barreto. Abertura para o Renan Oliveira. Lá pelo lado esquerdo. Thiago Galeardo. Tabela de primeira. Olha o Gedeilson com a liberdade. Tem a chance de esquerda. Estava livre, livre, livre o Gedeilson. Até para entrar mais na área se quisesse. Olha o buraco que ele achou. E saiu dando uma bronca. O goleiro Jefferson deu bobeira na marcação. Torcedor do Bangu. Se anima do engenhão. Falta novamente a incentivar o seu time. O torcedor do Bangu. Antônio Carlos não domina. Thiago Galeardo brigando pela bola. Melhor o Lucas. E depois a falta em cima do Lucas. A cobrança do Antônio Carlos. No lançamento. Vai sair o William Alves. O choco tirou da área. Márcio Azevedo com o Andrezinho bem aberto pelo lado esquerdo. Por baixo o Oliveira. A cobrança do Márcio Azevedo para o Elkson. Tentou uma jogada de efeito melhor o China. A essa disputa pelo meio. Não perde e ganha. Gede Ilson briga por cima. Acabou se chocando com o Márcio Azevedo. Já se recuperou. Tenta a cobrança rápida. Corte do China. Novo lateral para o Botafogo. O Cleimar Rocha. Aproveita vai orientando a marcação. O tempo todo agitado ali à beira do gravado. O técnico do Bangu. Cobrança com o Andrezinho. O desvio do Rafael preferido. Escanteio. Tem escanteio para fazer a cobrança. O Botafogo. O torcedor do Botafogo se anima. Na bola parada pode ser sempre um bom momento. O Andrezinho. Boa cobrança. Buscando o Loco Abreu. Dois em cima dele na marcação. O último toque foi do Fernando Lopes. Tentou um arreveço na área. Buscando Antônio Carlos. Olha o Loco Abreu brigando pela sobra melhor. Oliveira. Márcio Azevedo. Escorando de cabeça. O Michael Swell. Pegando essa sobra. Só colocando velocidade aqui pelo lado esquerdo. Vai passar o Andrezinho. Faltou caprichar o Michael Swell. Saiu mal o Gene Wilson. Olha o lançamento para o meio. O Loco Abreu de cabeça. O Loco Abreu de novo. Que lançamento do Michael Swell. Meteu três dedos na cabeça do Loco. Por isso todo mundo vai lá. Um abraço junto com o Michael Swell. Ganha um carinho especial do Loco Abreu. Porque isso não foi um cruzamento. Isso foi um passe. Veja. Ele pega a sobra. Meteu três dedos de efeito. O Loco Abreu. Com a categoria de sempre. Olha o lançamento do Michael Swell. Seis chances para o William Alves. Mais um do Loco. Mais um do Botafogo. Três a um no Engenhar. Oswaldo Oliveira falou. Quando ele estivesse bem fisicamente. Ele voltaria a ser titulado. Está começando a entrar. Já entrou bem contra o Guarani. Quase muda o jogo. E hoje também no segundo tempo. Muito bem no jogo. Belíssimo passe. Três dedos. Na cabeça do Loco Abreu. Que mais uma vez aproveitou. Sexto gol de cabeça do Loco na temporada. Belo passe para o Michael Swell. Aí o Oliveira. Guardando o Lopes. Batendo essa bola para frente. Fábio Ferreira. Com o estilo do peito. Coloca no chão o Andrezinho. Depois do gol. Os jogadores do banco de reservas. Vieram todos à beira do gramado. Junto com o técnico. E todo mundo aplaudiu. Essa jogada. E o gol veio na hora certa. Para o Botafogo. Estava batendo aquela insegurança. Depois do gol contra o Lucas. O Bangu se animou. Eu não havia criado nenhuma outra chance. Depois daquele gol contra. Mas fica sempre aquela incerteza. Ainda mais para o estilo do Botafogo. Que é muito supersticiosa. Mas o terceiro gol do Loco Abreu. Dá uma sossegada em todo mundo. Que está aqui torcendo pelo Botafogo. O estilo do Bangu deu uma esfriada. Agora é a torcida do Botafogo. Que canta mais alto no engenharão. Tomi Carlos. Cobrou rápido o Bangu. Fábio Ferreira atirando na área. Lucas apertando na marcação. Em cima do Fabinho. E o lateral é para o Botafogo. É estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. O jogo já paralisado. A falta em cima do Elson. Retira pelo Fernando Lopes. E agora não tem pressa. Vai valorizando a posse de bola do Botafogo. O Zoldo de Oliveira. Com a expressão tranquila. E o Michael Suell. O Loco Abreu marcou o gol. Mas todo o time. Foi abraçar o Michael Suell. Passamento é para ele. Andrezinho no rebote com o Loco Abreu. Dominou. Lindo passe para o Andrezinho de esquerda. O Emy Alves. Está abusando. Está abusando da categoria o Loco Abreu. Não só pelos gols. Mas pela sua postura em campo. Participando muito do jogo. É o melhor jogo dele na temporada. Com certeza. Loco e o Evo. Voltando a ser louco. Saiu o Jefferson. O que talvez, Lédio, até os jogadores também não concordam. Mas o descanso também faz diferença para o time. O Loco Abreu que não jogou no meio de semana. Ficou no banco de reservas. Volta para uma partida mais animada. E o cartão amarelo. Mais um agora para o André Barreto. É. Ficou no banco também. Sempre bate aquela vontade de dar a volta por cima. Apesar de não ter sido uma barração. Isso tudo ajuda. Mais um pendurado no mando. Agora o André Barreto. É o quinto cartão amarelo com o jogador do Bangu. De sete já aplicados na partida. A cobrança do Fábio Ferreira com o Felipe Gabriel. Saiu para o lado errado. Perdeu. Oliveira. Já faz a ligação com o Renan Oliveira. Alcisson voltou. Estou reclamando o Renan. Estou reclamando com razão. Falta foi marcada. Já cobrou o Bangu. Thiago Gagliardo. Como Oliveira. Gedeilson busca espaço para a tabela. Foi para o chão. E a falta do Marcelo Matos. Foi só no corpo do Gedeilson. E acabou cometendo a falta. E daí já bateu uma boa. Neste segundo tempo, o Renan Oliveira. Nesse agora ele vai novamente para a cobrança. O Gouco aproveita para conversar com o Márcio Azevedo. Volta para ajudar na marcação dentro da área. O Jefferson pedindo a formação da barreira para o lado esquerdo do seu gol. O Renan Oliveira. Também o Oliveira. O Thiago Gagliardo. Dessa vez saiu o Renan Oliveira. Ficando o Oliveira e o Thiago Gagliardo. Veja aí a formação na barreira. Torradores do Bangu também para encobrir a visão do Jefferson. Thiago Gagliardo na perna direita. Soltou a barreira e cortou. Aí o passe muito forte. Não deu para o domínio do China. Rafael. Passe do Gedeilson. André Barreto. Tanto passe lá na esquerda. Muito forte. Não deu para o domínio do Renan Oliveira. O convidado do programa do sócio da próxima terça-feira. É o ex-ponta-esquerda Marco Antônio Rodrigues. O Marquinho. Campeão carioca pelo Vasco em 82. E pelo Flamengo em 86. E aí a gente está revendo aquela boa troca de passes da equipe do Botafogo. No passe do Loco Abreu. E a finalização no chute de esquerda do Andrezinho. Quando a gente tem a parada técnica deste segundo tempo. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. A gente está revendo os gols. Primeiro do Loco Abreu. Depois o segundo também do Loco Abreu. Já no segundo tempo. E aí o gol contra do Lucas. Quando ia saindo o Jefferson. E depois o passe do Michael Swell. Um três dedo maravilhoso na cabeça do Loco Abreu. Três Botafogo. Um bongo. Pois não, Gerain? Uma história curiosa foi que em 67. Quando o Bangu e o Botafogo se encontraram na final. O Oswaldo de Oliveira tinha 17 anos na época. E assistiu esse jogo atrás do gol do Botafogo. Só que ele era jogador de futsal do Bangu. Torcia para o Bangu naquele jogo. Só que aí o que aconteceu foi que o Botafogo acabou fazendo 2x1. E já havia vencido o primeiro turno. E foi campeão estadual. Só que para o Oswaldo de Oliveira foi um jogo muito especial. Para ele um jogaço. E o Loco Abreu sempre conversando com os companheiros. Sempre querendo passar alguma orientação, posicionamento. É muito participativo no jogo, Loco Abreu. Vamos para o reinício da partida. O lateral para o Botafogo. Cobrança do Lucas, buscando o Elgson. Briga pela bola. Chegou o Fernando Lopes. Antônio Carlos. Meia bola vai sobrar com o Fábio Ferreira. Deixa mais atrás com o Jefferson. Oliveira e Andrezinho. Melhor Andrezinho. Protege bem. Oliveira assombra do Andrezinho durante todo o jogo. E tentou a inversão. Márcio Azevedo acabou errando o passe. Pediu desculpas. Bangu e Botafogo que já fizeram a decisão de Itaça Rio em 1987. E o Bangu venceu por 3 a 1. Mesmo placar que até agora o Botafogo vai vencendo. Bora aqui, semifinal da Taça Rio. Perdeu a saída Oliveira. Michael Suel. Já coloca a velocidade com o Elgson. Disparou o Michael Suel. A enfiada de bola para ele. Olha o Michael Suel. Fez o corte. Tentou se livrar ainda assim. Rolou todo o Michael Suel. Melhor. O Rafael na recuperação. Rezio de cabeça. Bola sobra com o Antônio Cardos. Andrezinho. Preferiu começar a jogada mais atrás com o Jefferson. Bote para frente o Andrezinho nessa disputa por cima. Guardando Lopes com Oliveira. Vai para a saída do André Barreto. Renan Oliveira. Preferiu a jogada individual. Por baixo cortou o Lucas. E vai mexer o Bangu. Torcedor não acredita mais. Está nem meio desolado. E vai para a terceira substituição o Bangu. Rodrigo Albornoz. Está saindo o volante Oliveira. Camisa número 5. Dando lugar para o veterano Tiano. Que é meia. E está com a camisa número 10. Ele que passou a semana se recuperando de um estiramento muscular. Tem 34 anos. E acabou sendo confirmado no jogo de hoje. Está entrando agora. Foi titulado o Bangu durante alguns anos. Foi revelado pelo time do Zico. O CFZ. E o Oliveira estava prontinho para ser expulso. Já tinha cartão amarelo. O Bangu vai ficar mais vulnerável defensivamente. Mas como tem que atacar agora. Vai riscar com o que pode com o Tiano. Ove o desvio. O lateral é para o Botafogo. E a terceira substituição do Clemar Roche. A entrada do Tiano. Márcio Azevedo. Bate essa bola para frente. Por cima o GD Wilson. Felipe Gabriel. Faz a ligação com o Elkson. Se chegar nessa bola pode ser perigo. Deu um passo a frente. Por baixo na recuperação. E está marcando apenas o escanteio. Na dividida por baixo. E aí caído ainda o Elkson. Vai se recuperando. E o Tiano. Já está no jogo aí o Camisa 10. do Bangu. É o escanteio lá pelo lado direito. Preocupação com o Louco Abreu. Amarcou três no jogo. Aí a cobrança. A bola vem por baixo. Fábio Verreira na disputa. E aí está marcando a arbitragem. Apenas tiro de meta para o Bangu. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. Vai para a cobrança. William Alves. Tabinho. Bem na recuperação. Limpo. Sem falta. O Márcio Azevedo. Aí coloca a velocidade pelo lado esquerdo. Márcio Azevedo. Michael Swell. Louco Abreu. Pedindo com liberdade pelo meio. Tenta o passe de primeira. A evolução foi errada. Colou com o Abreu. André Barreto. Vem buscar o Tiano. Abertura com o Renan Oliveira. Tiano. Passe para o meio. Agora o Botafogo que se fecha. Fabinho. Está pelo lado esquerdo. Antônio Carlos esticou a perna para atirar. Aí o Elkson. Michael Swell dispara pelo lado esquerdo. O lançamento é para ele. Para o Michael Swell. Consegue dominar. Gede Wilson é quem vem na marcação. Ainda o Michael Swell. E aí faltou combinar com o Marcelo Matos. O passe errado. Olha o lançamento para o Sérgio Júnior. Tem condições. Vai sair o Jefferson. Não acertou a bola. E aí o Sérgio Júnior para marcar. E aí o Sérgio Júnior para marcar. Sérgio Júnior com direito à dedicatória na furada do Jefferson. No lançamento a defesa parou o Jefferson. Não conseguiu fazer o corte. Faz a festa ao torcedor do Bangu mais uma vez. Veja aí a saída do Jefferson. Acabou furando. E o Sérgio Júnior com o gol vazio. Diminui novamente para o Bangu. A condição era legal. A falha foi clara. Tanto que levantou o braço o Jefferson. Assim que o gol saiu. Pedindo desculpa para o time. Claro também para os torcedores. O Botafogo volta a ter um erro grave. Individual. Primeiro do Lucas. Agora do Jefferson. Restabelecendo o Bangu no jogo. É sempre perigoso. O controle do jogo existe. O Botafogo manda na partida. Mas não consegue resolvê-la definitivamente. Sempre revive o Bangu na partida. Fica a incerteza. Olha o Elbson nessa recuperação pelo lado direito. Cruzamento bem mais aberto. Dede Wilson. Andrezinho tentou. Bateu. A bola foi para fora. Buscou o ângulo esquerdo alto do William Alves. Mas a bola subiu e foi embora. Júnior. Hoje aí no rebote. No chute do Andrezinho. Pois não, Rodrigo. Esse foi o quarto gol do Sérgio Júnior do campeonato. Ele que nem chegou a treinar ontem. Estava sentindo desgaste físico. Era dúvida para o jogo de hoje. Mas acabou confirmado na última hora. Fábio Ferreira. Lançamento para o Loco Abreu. Dois em cima dele na marcação. Andou a seguir a arbitragem. Entendeu como jogada normal. Está reclamando o Loco Abreu. Diz que foi tocado. Recebeu a pancada por trás. Mas aí o Botafogo. Já tem novamente a posse de bola. Márcio Azevedo. Para o Felipe Gabriel no meio. Elkson recebe. Vai passar o Lucas. Chega o Botafogo pelo lado direito. Michael Sway. O Loco Abreu na área. Marcelo Matos. Aí com o Felipe Gabriel. Faz a troca de passes lá pelo lado direito. Ele forçou demais. Facilitou a chegada do Renan Oliveira. Tiano. Pressão em cima dele. Dobrou a marcação. O Lucas queria a posse de bola. Mas o lateral é para o Bangor. Júlio. Pois não, Junaína. O time falou ontem na coletiva sobre esse jogo. Que seria um jogo difícil. Marcelo Matos que está buscando essa condição de ser líder também. Como o Loco Abreu. Até disse uma frase que foi o seguinte. Treino para ele é jogo. E jogo para ele é batalha. Que cabe exatamente num jogo decisivo como esse. E é decisivo. Vale vaga na final da Taça Rio. Amanhã o segundo jogo. Flamengo e Vasco. Precisão no próximo final de semana. E aí o campeão da Taça Rio fazendo a grande final do Carioca 2012. Contra o Fluminense. Campeão da Taça Guanabara. André Barreto. Conteano. A domina se livrando da marcação. Boa abertura. Boa bola na direita. Para o Thiago Galeardo. Chega o Bangor com perigo. Olha o GD. Ilson. Bateu e o Sérgio Júnior chegou atrasado nessa bola. Olha o perigo que vai criando o Bangor. Boa abertura para o Thiago Galeardo. No passe. E a finalização chegou atrasado o Sérgio Júnior. Nas costas da marcação. Se anima o torcedor do Bangor. A dúvida é vai virar treino? Bangor e Botafogo já se enfrentaram 238 vezes na história. São 137 vitórias do Patafogo. 58 empates. E 43 vitórias do Bangor. Thiago Galeardo. Tenta o passe lá na esquerda para o Renan Oliveira. Elkson volta para o combate. Melhor o Renan Oliveira. Passe para o Thiago Galeardo. Felipe Gabriel. Ele está marcando a falta. E mais um cartão amarelo. E já tem cartão amarelo. Thiago Galeardo. Ele é o amarelo no último momento do primeiro tempo. Ele é toca na bola. Depois há o contato. Hoje é a saída do Felipe Gabriel. E aquele carrinho que sempre vai haver o contato. Entendeu? Arbitragem parando a jogada. Balança a cabeça. Inconformado o Thiago Galeardo. Nesse excesso de número de cartões amarelos. Com certeza algum jogador levaria o segundo amarelo. Fica sempre no risco. Principalmente de marcação. Ainda inconformado. Fica com 10. O Bangor. E a torcida apoiou o Thiago Galeardo. E gritou o nome dele. Rábio Ferreira. Tenta o lançamento à frente. Rafael. Mas já subia a bandeira. Estava em posição de impedimento. E louco abriu. Veja aí na sinalização do Luiz Cláudio Regazzoni. Momento do lançamento. Depois quando sai atrás da bola. O louco abriu. O passe do China foi curto. Marcelo Matos na recuperação. Andrezinho. Inverte a jogada lá na direita. Para o Lucas. Tem espaço para descer. Ninguém chega para o combate. Elkson abriu. Louco abriu. E Michael Suel esperando essa bola na área. Lucas. No cruzamento. Por baixo. Gede Ilson se antecipa. Tiano. O lançamento buscando o Fabinho. De cabeça escora. O Márcio Azevedo para o Michael Suel. Não tem pressa o Botafogo. Um jogador a mais. Está valorizando a posse de bola. Passou o Michael Suel. Lançamento para ele. Gede Ilson acompanha. Ainda o Michael Suel com o Andrezinho. Tenta chegar o Botafogo. Olha o Elkson buscando espaço dentro da área. No cruzamento. O desvio no André Barreto. A bola vai pela linha de fundo. É escanteio. É escanteio pelo lado esquerdo do ataque do Botafogo. Louco abriu na área. Mais de uma vez vai para tentar o cabeceio Fábio Ferreira. Mais de uma vez o Andrezinho. Sempre ele nas cobranças. Andrezinho. Perta à direita. Fez o levantamento. William Alves tirou. André Barreto complementa. Mas a bola sai pela linha lateral. Um jogador a menos. Ainda mais recuado. Bangu. Só o Fabinho lá na frente. Com o Sérgio Júnior. Voltando para ajudar na marcação. Cobrança errada. Etiano pega essa sobra. Lançamento buscava o Fabinho. Mas foi no peito do Antônio Carlos. Olha a tabela com o Lucas. Vai para cima da marcação do Fernando Lopes. Ainda o Lucas. Tentou mais uma vez. Levou vantagem. O Lucas dentro da área. E o pênalti. Marca a pênalti. Eduardo Cordeiro Guimarães. Foi. Levando o Lucas. Na dividida. William Alves protesta. O Fernando Lopes também. E vai sair mais um cartão. Mais um cartão amarelo. Agora para o Fernando Lopes. Por reclamação. Na insistência do Lucas. Foi premiado com o pênalti. É inconformado o Fernando Lopes. Veja. Ele vem agarrando. Vem puxando. E caiu dentro da área. O Lucas. Lédio Carmona. A dúvida é. Ele é puxado fora da área. É impressionante que eu tenho. Ele é puxado. Na sequência. Ele cai dentro da área. Minha dúvida. Se na sequência. O puxão também. Continua dentro da área. Apenas foi puxado fora. E caiu dentro da área. Essa é apenas a dúvida. A minha dúvida. Que ele foi puxado sim. Agora. Acho que foi dentro da área. Na sequência. Ele cai dentro da área. Também com o puxão. Foi. Ele começa puxando lá fora. E continua puxando lá fora. E continua puxando até ele cair. Já estava dentro da área. Foi ponto. E Loco Abreu pode marcar o quarto gol dele na partida. É ele quem vai para a cobrança. No centro do gol. William Alves. A pinta Eduardo Guimarães. Loco Abreu. Concentrado. Foi para a cobrança. Na perna esquerda. Bateu. Para fora. Perdeu. Loco Abreu. Mais um pênalti. Ele escolheu o canto. Nem olhou para o gol. Bateu forte. Tentava o canto direito. Mas a bola foi para fora. Nada contra a história do Loco Abreu. Ele está decidindo o jogo até agora com três gols. Mas alguém tem que falar para o Loco Abreu parar de bater pênalti. Porque o quinto que ele bate esse ano é o quinto que ele perde. É o sexto que ele perde em sete cobranças. Está passando do limite. Já passou do limite há muito tempo. Não dá. Não dá mais. O técnico Oswaldo de Liveira diz que ele procura não se meter. Acho que os jogadores que tem que decidir entre eles. Mas que o jogador tem que sentir. Se ele está bem emocionalmente. Se está se sentindo bem para bater. E saiu ali mais um cartão amarelo para o Botafogo. A Janaína tenta confirmar para a gente. Para quem foi o último cartão. Felipe Gabriel. Felipe Gabriel, portanto, para o número 11. Aí o Tiano. Dentro do cruzamento. Andrezinho. Para o Michael Suel. Tem condições. Está aberta a defesa do Bangor. Passou o Andrezinho. Lançamento para ele. Vai sair o goleiro. O Andrezinho já se livrou da marcação. Tocou para o meio. E aí o Fabinho se antecipando ao Márcio Azevedo. Andrezinho. Está valendo a jogada na dividida do China. E aí prefere o tiro de meta para o Bangu Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. Cobrança do William Alves. Ele é por cima o Fernando Lopes. Lançamento do Lucas. Rochina para tirar essa bola. Vai sobrar com o Andrezinho. Protege. Rujo o corpo. Com tranquilidade. Coloca no chão. Marcelo Lopes. Marcelo Matos. Perdão. Deixa no mais atrás. Para a saída do Antônio Carlos. Está valendo a jogada. Michael Suel. Olhou para o meio. Busca espaço para bater. Felipe Gabriel. A enfiada de bola para o Loco Abril. Rafael. Deixando na marcação. E aí fica esperando o posicionamento. Prefere a saída com o G.D. Wilson. Andrezinho volta no combate ao China. G.D. Wilson no meio. Faz a tabela. Recebe de volta do André Barreto. Vale o lançamento. Buscando o Sérgio Júnior. O Lucas para tirar. Mas o rebote é do Bangu. Tiano. Mas a jogada foi puxada pelo Marcelo Matos. O próprio Tiano para fazer a cobrança. Guerreira vai entrar. Daqui a pouquinho mexe o Oswaldo de Oliveira. E a concentração do Tiano. Para fazer essa cobrança. Está arrumando com muito carinho o Tiano. Vai fazer o levantamento da área. Só o Andrezinho na barreira. Jefferson pedindo atenção na marcação dentro da área. Tiano. Já pitou o Eduardo Guimarães. Bateu direto. As mãos do Jefferson. E aí a paralisação. Quando ia para a reposição. O Jefferson. E agora sim a paralisação. Antes da cobrança para a substituição do Botafogo. Isso entra o Herrera. Camisa 17. Sai o Loco Abreu 13. Vai saindo o Loco Abreu. Três gols da partida. E o torcedor está protestando. Não gostando da substituição do Oswaldo de Oliveira. Três gols da partida. Perdeu o pênalti. Mas grande parte da torcida aplaudindo o Loco Abreu para a entrada do Herrera. Camisa 17. Julião. Oswaldo Rodrigo. Público presente. 19.786 pessoas. Público pagante. 15.757 pessoas. E a renda. 243.235 reais. O Oswaldo quer aproveitar agora a velocidade do Herrera. Nos espaços que o Bangu normalmente dará. Tentando chegar ao empate. Essa explicação o Loco Abreu ainda é. 17. Foi cumprimentado pelo Oswaldo. E parece tudo em paz. Tenta chegar nessa bola o China. Por baixo o Márcio Azevedo. Foi o último a tocar na bola lateral para o Bangu. Lembrou bastante o Márcio Azevedo. Um público bem superior aos que tem sido aqui o jogo do Botafogo no Engenhão. Que tem sido inferior a 6.000. Teve domínio o Fabinho e a bola saiu pela linha lateral. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. O Gedeilson brigando por essa bola. A dividida. A entrada mais dura. Solada do Elkson. E agora toda a falta. Toda a possibilidade de bola parada. Vai jogar essa bola lá na área. O Bangu. O time todo vai para o ataque. Atento Jefferson. O Tiano para fazer o levantamento. Gedeilson. Rafael e também o Fernando Lopes. Os zagueiros vão para a área. Márcio Azevedo. É o único jogador ali na base da barreira. Tiano. Perto à direita. Fez o levantamento. Não saiu Jefferson. A dividida lá por cima. O Fabio Ferreira ficou reclamando. De um empurrão dentro da área. Novo lateral para o Bangu. Está pedindo essa bola na área. O André Barreto. É a cobrança. A dividida foi por chão. Está valendo a jogada. Olha o lançamento para o Michael Suell. Dois contra dois. Pode ser um bom contra-ataque para o Botafogo. Michael Suell já se livrou do primeiro na marcação. Chegou dentro da área. Tocou para o Elkisson. Que não esperava. O Elkisson parou na jogada. Achando que o Michael Suell fosse definir. Faltou a tensão do Elkisson. Era para matar o jogo, Lévia. Era para matar o jogo. E está jogando muito bem o Michael Suell. Ele pega a bola e bate para cima. Enfim. O Elkisson dormindo em conta agora. O lançamento novamente para o Michael Suell. Vai para cima da marcação do Fernando Lopes. Dessa vez melhora o zangueiro do Bangu. Boas vezes. Na segunda em cima do Felipe Gabriel. Renan Oliveira. A sobra do Tiano. Pelo meio tenta chegar o Bangu. E aí saiu com a bola e tudo. O GD Wilson. E é só o lateral. E aí a gente está revendo toda a jogada. O Michael Suell. Ele poderia definir. Ele fez de passe. Para o Elkisson que não esperava. E perdeu a chance de matar o jogo. O Botafogo. Olha o Herrera pegando essa bola. Michael Suell está pedindo a frente. Errou. Foi fraco o passe do Herrera. Tiano pega essa sobra. Olha o Bangu. O torcedor ainda acredita. Demorou demais o Tiano. Marcelo Matos na recuperação. Daqui a pouquinho caiu no Botafogo. Olha o lançamento para o Michael Suell. Arrubou de peito. Para o Herrera. Está valendo a jogada. Está subindo a bandeira. Toque de braço. Usou o braço para dominar o Herrera. Mas a arbitragem demorou para marcar. Caberia até o amarelo para o Herrera. Já esticou todo o braço esquerdo do Herrera. Para fazer o domínio. Quando mexe o Botafogo, Janaína. Isso aí. Vai entrar o Caio. Camisa 18. E sai o Elkisson 9. Caio que fez aquele gol de empate contra o Boa Vista. Dormiu, saiu. Também muito aplaudido pelo torcedor do Botafogo, o Elkisson. Impressão nesse último lance que estava cansado o Elkisson. Disparou o Michael Suell e não conseguiu acompanhar. Caio com a 18 já no gramado. Por cima ganha mais uma, o Fábio Ferreira. Aí a primeira participação do Caio. Para o Herrera. Tem pressa. Fez errar a cobrança. Ele está dando uma reversão. Uma cobrança rápida do Herrera. Teríamos três de acréscimo. Vamos a 48 neste segundo tempo. Veja a cobrança rápida. Entendeu que foi uma cobrança errada o Eduardo Guimarães e reverteu a cobrança do lateral. Ali subindo a plaquinha agora dos três minutos. De acréscimo neste segundo tempo. Aí confirmando vaga na final da Taça Rio. O Botafogo esperando agora o vencedor de Flamengo e Vasco que jogam amanhã. Às quatro da tarde. Sérgio Júnior tenta o domínio. A bola escapa. E a final no próximo final de semana. Chegou o Lucas. Mas chegou com falta. E já tomou a bronca da arbitragem para não deixar a bola no local. Passamos dos 46. Aí a cobrança do Tiano. Faz o lançamento para a área. Bárcio Azevedo. Aberta a defesa do Bangu. Ainda o Márcio Azevedo. Olha a enfiada de bola. Tem condições o Elkson. Na cara do gol. Sai o William Alves. Ele tocou por baixo. Gol! Elkson! Perdeu, né? É o Michael Suel. Demorou tanto para marcar. Michael Suel arrancou. Esperou no momento certo o passe. Para entrar em condições. Recebe o abraço. De todo o time do Botafogo. Primeiro naquele passe para o Loco Abreu. De três dedos. Veja aí. Como ele segura. E aqui embaixo dá condições. A defesa do Bangu. Na enfiada de bola do Márcio Azevedo. Tocou por baixo na saída do goleiro. Michael Suel agora para matar o jogo. E ele merecia, né? Golou muito bem. Desde o momento que entrou no lugar do Renato. Abriu o jogo pelo lado do Botafogo. Muita velocidade. Habilidade. Visão de jogo na cabeçada do Loco Abreu no terceiro gol. E finalmente o Márcio Azevedo consegue puxar um contra-ataque sem errar o passe. Acertou o passe final e o Michael Suel mata o jogo. E recebeu o cartão amarelo. Tirou a camisa. Vai comemorar lá com a torcida. E recebeu o cartão amarelo mais um no jogo. Michael Suel para colocar definitivamente o Botafogo na final da Taça Rio. Rafael tenta o lançamento. Buscando o Fabinho. Antônio Carlos para tirar. Combina o Herreira. No choque com o Fernando Lopes. Está valendo a jogada. Prendeu o Felipe Gabriel porque o Herreira ficou impedido. Prefere inverter a jogada com o Andrazinho. Apesar dos dois gols sofridos, administrou todo o jogo o Botafogo, Lédio. Com a pita. Eduardo Cordeiro Guimarães. Termina no Engenhão. Dois para o Bangu. Quatro para o Botafogo. O Botafogo está na final da Taça Rio. Esperando agora o vencedor de Flamengo e Vasco que jogam amanhã. E o torcedor fazendo a festa. Janaína. Vamos jogar aqui o Leu Cabrinho. O primeiro dia da classificação. Obviamente. A gente se prepara, treina no dia a dia para poder conseguir os objetivos. E graças a Deus hoje a gente conseguiu um primeiro objetivo que está na decisão na Taça Rio. Parabéns para o time. Parabéns para o Bangu. Viu como com o campo bom. Todo mundo joga bem. Isso para o presidente do Bangu. Para o presidente da federação. Time pequeno. Tem bons jogadores. E joga bem. Com o campo bom. Então parabéns para ele. Por baita torneio que fizeram. Mas a gente agora continua com essa tranquilidade e essa humildade. A nossa torcida hoje compareceu. Então está todo mundo parabéns.